Foi realizada na noite desta terça-feira, 30 de maio, a sessão solene em comemoração ao 17º aniversário da Academia de Letras Vale do Iguaçu. O evento entregou a comenda Pinhão do Vale aos senhores Carlos Mattioli, juiz de direito, e Itacir Bortoloso, escultor, por relevantes serviços prestados à comunidade local e regional. O processo para a escolha das pessoas homenageadas acontece da seguinte maneira. Alguns acadêmicos sugerem nomes para o colegiado em uma das nossas reuniões e é colocado em votação. E eu gostaria de dizer aqui que o nome do senhor Itacir e do Dr. Carlos foram aprovados por unanimidade. Por quê? Porque eles são pessoas merecedoras de toda a nossa admiração pelo grande trabalho social e artístico que desenvolvem em nossas cidades. O auditório ficou lotado. Contou com a presença dos confrades e confreiras, familiares e amigos dos homenageados e autoridades locais e regionais. Sinal de prestígio, a comenda Pinhão do Vale para esses dois homenageados, pessoas que fazem a diferença e trabalham com dedicação total à União da Vitória. Não são naturais a cidade, mas o coração e a alma são União da Vitória. Para nós é uma alegria muito grande de poder estar presenciando hoje aqui a entrega dessa outorga ao juiz de direito, Dr. Carlos, e também ao senhor Itacir. Para nós é uma alegria muito grande como representantes do povo, representantes da Casa de Lei. Em nome de todos os vereadores, eu quero dizer que foi um evento maravilhoso. Foi uma coisa muito bonita que nós pudemos presenciar na noite de hoje. E com certeza vai ficar aí na memória dos munícipes de União da Vitória e de todas as pessoas que estavam aqui se fazendo presentes. Para mim é uma grande satisfação receber essa homenagem pelo reconhecimento das minhas obras feitas aqui na região do Vale do Iguaçu. Para mim é um orgulho de poder homenagear os tropeiros, os imigrantes, enfim, aquelas pessoas que construíram a nossa cidade. Uma honra muito grande, especialmente pela presença das grandes personalidades que compõem a Academia de Letras. Eu me sinto muito honrado de ter o trabalho reconhecido por pessoas de tão alta estirpe na sociedade local. E não poderia ser diferente as emoções que hoje tiveram, as falas das pessoas enaltecendo o Dr. Carlos Martioli, porque realmente é uma pessoa que, além de ser juiz da comarca, faz a diferença pela inovação e pelas atitudes que ele faz com o empreendedorismo na nossa cidade. E também tivemos a satisfação de ver uma outra pessoa da nossa cidade, o Sr. Itacir, que também é uma pessoa humilde, mas com seus feitos de uma forma geral, descrevendo a história da região. O estimado Dr. Carlos Eduardo Martioli Cocane, a quem tem a honra de dividir os bancos forenses há 12 anos, celebrados no exato dia de hoje, eu só tenho a agradecer pela oportunidade que Deus me deu de poder, dia após dia, aprender e a crescer mais profissionalmente, dada a capacidade de Vossa Excelência e como ser humano também, em virtude das suas virtudes. Então, a você, meu chamado colega Dr. Carlos, meu muito obrigado de coração por estar no nosso meio. Parabéns, Carlos, pelo teu trabalho. Você é um homem que tem uma perspicácia muito grande, uma sensibilidade muito grande de perceber onde as pessoas devem ser tocadas. Então, você é um homem de um coração muito grande, é um excelente juiz e eu entendo que essa homenagem que você recebeu no dia de hoje, a comenda do pinhão, é muito merecida, porque o teu trabalho é um trabalho difícil de ser realizado, não são muitas as pessoas que se dispõem a sair da sua zona de conforto e ir em busca do jurisdicionado. A magistratura toda está de parabéns com o teu sucesso.